Esta residência pegando fogo, o morador estava dormindo, a chegada da equipe do corpo de bombeiros deste momento para apagar esse incêndio. O veículo deste homem foi todo consumido pelas chamas, ele está aqui inconsolável porque estava dormindo em sua residência quando ele percebeu que o fogo já estava em sua janela. E a nossa equipe chegou agora no momento deste local para acompanhar os trabalhos do corpo de bombeiros que chegaram rapidamente aqui e para conter essas chamas. Só que o veículo acabou aí sendo queimado totalmente. Estou pegando fogo, está me curtindo. O carro não tem seguro, mano. Não tem seguro. Não tem seguro. O carro quer? Não paro. A gente ficou preocupado também que poderia o fogo infiltrar na casa e a gente não sabe se tinha alguém aí dentro. Isso que ficou difícil, muita fumaça. Muita fumaça. Olha, a casa está caindo toda aí, não tem? Então foi isso que preocupante com pessoas que estivessem lá dentro, né? Ele estava dormindo. É, só que eu cheguei aqui e ele já estava aqui fora, não tem? Mas eu não sei se tinha mais alguém lá para dentro, porque a fumaça aqui não dava para a gente ver nada. Bombeiros tiveram acesso dentro dali desta área e conseguiram aí apagar este incêndio. Ainda tem muito fogo ali na parte traseira deste veículo, que é ali onde fica o estofamento. E na parte de baixo, o tanque de combustível. O proprietário se encontrava no local, ele fez o acionamento ao CBM, ele visualizou o incêndio, ele estava dormindo no momento e percebeu o incêndio, acionou a equipe e a guarnição rapidamente se deslocou até o local. Como você mencionou aí, a importância de não passar trote, porque numa situação dessa, onde ocorre uma tentativa de trote, a guarnição pode ser designada por uma ocorrência falsa, um local onde não tenha um perigo real. E aí uma situação como essa, onde há sim um perigo real, acaba ficando desguarnecida. Hoje, anteriormente a este incêndio que foi real, o corpo de bombeiros recebeu um trote. Foram lá para o local, no Costa Verde, e não achavam nunca o local do incêndio. Acharam apenas um orelhão, era trote. Por isso, é importante não passar trote para o corpo de bombeiros. Se ele estiver num trote, numa ocorrência, e não puder vir para esse local, queimaria o carro, a casa e pessoas poderiam ser machucadas.